Levítico capítulo 5 Os casos em que é preciso oferecer sacrifícios são os seguintes Se alguém for chamado como testemunha, mas não disser aquilo que viu ou que ouviu falar Então será culpado e merecerá castigo Se alguém por descuido tocar em qualquer coisa impura, como por exemplo o corpo morto de um animal impuro Seja selvagem ou doméstico, ou de um animal que se arrasta pelo chão Então essa pessoa ficará impura também e será culpada Se alguém por descuido tocar em uma coisa impura que venha de uma pessoa, seja o que for Ela ficará impura e logo que perceber o que fez, ficará sendo culpado Se alguém sem pensar no que está dizendo, jurar que vai fazer alguma coisa, seja boa ou má Um desses juramentos que a gente faz sem pensar, então será culpado logo que compreendeu o que fez Portanto, se alguém for culpado de qualquer uma dessas coisas, deverá confessar o seu pecado e trazer a Deus o Senhor Um animal como sacrifício para tirar a culpa do pecado que cometeu O animal deve ser uma ovelha ou uma cabra E o sacerdote oferecerá ao animal em sacrifício para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu Se alguém não tiver recursos para comprar uma ovelha ou uma cabra Então apresentará a Deus o Senhor duas rolinhas ou dois pombinhos Como oferta para tirar a culpa do pecado que cometeu Uma das aves será o sacrifício para tirar pecados e a outra será uma oferta a ser completamente queimada A pessoa entregará as duas aves ao sacerdote E esse oferecerá primeiro a ave, que é o sacrifício para tirar o pecado O sacerdote quebrará o pescoço dela sem tirar a cabeça E borrifará o lado do altar com uma parte do sangue Depois deixará o sangue da ave escorrer na base do altar Essa é a oferta para tirar pecado Em seguida, o sacerdote oferecerá a outra ave como uma oferta que será completamente queimada Conforme a lei manda Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão dos pecados e a pessoa será perdoada Se alguém não tiver recursos para comprar duas rolinhas ou dois pombinhos Então, trará um quilo da melhor farinha como sua oferta para tirar pecados Não deverá misturar azeite ou incenso com a farinha Pois é uma oferta para tirar pecados O sacerdote receberá dessa pessoa a farinha Pegará um cunhado e o queimará no altar Em cima das ofertas de alimento apresentado a Deus o Senhor Isso lembra que a oferta toda é dada a Deus É um sacrifício para tirar pecados Assim, o sacerdote oferecerá esse sacrifício Para conseguir o perdão de pecados que a pessoa cometeu E ela será perdoada E como no caso das ofertas de cereais O resto da farinha será do sacerdote O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes ordens Se alguém sem querer cometeu o pecado De não entregar as ofertas sagradas que pertencem a Deus o Senhor Então, para pagar a dívida A pessoa precisará trazer um carneiro sem defeito Para oferecer ao Senhor O preço do animal será calculado De acordo com a tabela de preços usada no santuário O animal é um sacrifício para tirar a culpa da pessoa Além disso, a pessoa precisará entregar ao sacerdote A oferta sagrada que deixou de pagar Mais um quinto O sacerdote pegará o carneiro Que é dado para tirar a culpa E o oferecerá como sacrifício Para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu Assim, ela será perdoada Se alguém sem querer pecar e desobedecer A qualquer uma das leis de Deus o Senhor Fazendo o que é proibido Ela será condenada, culpada E deverá ser castigada E para tirar a sua culpa Ele levará um carneiro sem defeito ao sacerdote O valor do animal será calculado De acordo com a tabela de preços usada no santuário O sacerdote oferecerá ao animal como sacrifício Para conseguir o perdão do pecado que a pessoa cometeu Sem querer E ela será perdoada Ela é culpada de ter pecado contra o Senhor E essa oferta é para tirar a sua culpa Levítico capítulo 6 O Senhor Deus deu a Moisés essas ordens para o povo de Israel Para tirar a sua culpa precisará fazer uma oferta O homem que pecar e ofender a Deus o Senhor Nos seguintes casos Se ficar com aquilo que alguém lhe entregou para guardar E não devolver o que alguém deixou como garantia de pagamento de uma dívida Se roubar alguma coisa de alguém Se usar de violência contra qualquer pessoa Se jurar que não achou um objeto perdido Quando ele de fato achou Ou se fizer contra alguém qualquer outra coisa parecida com essas Para ficar livre da sua culpa Quem cometer um desses pecados deverá devolver aquilo que pertence ao outro Ou dar de volta o depósito Ou devolver aquilo que ganhou Por meios violentos Ou entregar ao dono o objeto perdido que achou Ou acertar qualquer outra coisa a respeito Da qual jurou falso No dia em que oferecer o sacrifício para tirar a sua culpa Ele entregará ao outro O valor total daquilo que roubou Mais um quinto E oferecerá um carneiro sem defeito como sacrifício para tirar a sua culpa O valor do animal será calculado de acordo com a tabela usada no santuário O sacerdote oferecerá a Deus o Senhor O sacrifício para conseguir o perdão dos pecados E o homem será perdoado de qualquer pecado que tiver cometido O Senhor Deus mandou que Moisés desse a Arão e aos seus filhos As seguintes leis a respeito das ofertas que são completamente queimadas A oferta que é completamente queimada Precisará ficar no altar a noite toda E durante esse tempo o fogo do altar deverá ficar aceso Depois que o fogo queimar todo O sacrifício, o sacerdote vestido com calções de linho E uma túnica também de linho Tirará as cinzas e as colocará ao lado do altar Depois trocará de roupa e levará as cinzas para um lugar puro fora do acampamento O fogo do altar nunca se apagará Deverá ficar sempre aceso Todas as manhãs o sacerdote por a lenha no fogo Arrumará em cima a oferta que vai ser completamente queimada E queimará a gordura das ofertas de paz O fogo nunca se apagará no altar Deverá ficar sempre aceso São essas as leis a respeito das ofertas de cereais Os sacerdotes apresentarão a Deus o Senhor as ofertas de cereais em frente do altar Um dos sacerdotes pegará um punhado de farinha Com o azeite e o incenso que foram misturados com ela E o queimará no altar para lembrar que a oferta toda é dada a Deus O cheiro da oferta é agradável ao Senhor Os sacerdotes que são descendentes de Arão ficarão com o resco da oferta de cereais Com a farinha da oferta eles farão pães sem fermento e comerão o pão no lugar sagrado No pátio da tenda sagrada Não usarão fermento para fazer esses pães Essa parte das ofertas de cereais que fica para os sacerdotes Pedência a Deus e por isso é muito sagrada Como também são sagradas as ofertas para tirar pecados e as ofertas para tirar culpas Todos os homens que sejam descendentes de Arão Têm para sempre o direito de comer esse pão E é a parte que lhes pertence das ofertas de alimentos dadas a Deus o Senhor Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar nessas ofertas Pois são sagradas O Senhor Deus deu a Moisés as seguintes leis a respeito da ordenação Dos descendentes de Arão para serem sacerdotes Quando um sacerdote for ordenado Oferecerá a Deus o Senhor um quilo de farinha Como se faz na oferta diária de cereais Uma metade será oferecida de manhã e a outra metade à tarde A farinha deverá ser bem misturada com azeite e o pão Deverá ser assado numa grelha Pois o pão será partido em pedaços e o sacerdote o apresentará a Deus como uma oferta de cereais O cheiro dessa oferta é agradável ao Senhor Essa é uma lei que vale para sempre Todos os descendentes de Arão que servir como grande sacerdote Dará a mesma coisa Essa oferta será completamente queimada como sacrifício a Deus o Senhor Nenhuma parte de qualquer oferta de cereais apresentada por um sacerdote poderá ser comida A oferta toda será queimada O Senhor Deus mandou que Moisés desse Arão E aos seus filhos as seguintes leis a respeito da oferta de tirar pecados O animal usado no sacrifício para tirar pecado deverá ser morto na presença de Deus o Senhor Do lado norte do altar Onde são mortos os animais que são queimados em sacrifício a Deus Essa oferta é muito sagrada O sacerdote que ofereceu o animal Comerá a carne num lugar sagrado No pátio da tenda sagrada Mas acontecerá uma desgraça a qualquer outra pessoa que tocar na carne do animal Pois a oferta é sagrada Se por acaso Cair sangue do animal na roupa de alguém Ele deverá ser lavado num lugar santo Deverá ser quebrada qualquer panela de barro Em que a carne do animal for cozida Se a carne for cozida numa panela de metal A panela deverá ser esfregada e lavada com água Qualquer homem que seja de uma família de sacerdotes Poderá comer da carne desse sacrifício É uma coisa muito sagrada Se o sangue do animal sacrificado para tirar pecados For levado para dentro da tenda A fim de conseguir o perdão dos pecados A carne desse animal não poderá ser comida Mas será toda queimada Levítico capítulo 7 São essas as leis a respeito da oferta para tirar as culpas das pessoas Essa oferta é muito sagrada Nesse sacrifício o animal será morto do lado norte do altar Num lugar onde se matam os animais que são queimados O sangue será borrifado nos quatro lados do altar Toda a gordura do animal será queimada em sacrifício a Deus Serão queimados também o rabo, a gordura que cobre os miúdos, os rins A gordura que cobre e a melhor parte do fígado O sacerdote queimará tudo isso no altar Como oferta de alimento a Deus o Senhor Essa é a oferta para tirar as culpas E todo homem que seja de uma família de sacerdotes Poderá comer dela Deverá ser comido num lugar sagrado Pois é uma oferta muito sagrada A lei da oferta para tirar pecados e da oferta para tirar culpas É a mesma A carne do animal pertence ao sacerdote que oferece o sacrifício Para conseguir o perdão dos pecados Além de oferecer um animal que vai ser completamente queimado O sacerdote tirará o couro que será seu Todas as ofertas de cereais assadas no forno, na frigideira ou na grelha São do sacerdote que as oferece a Deus Mas toda oferta de cereais que não é cozida Seja ela preparada com azeite ou sem azeite Pertence a todos os sacerdotes Cada um receberá a sua parte São essas as leis para as ofertas de pais Que são apresentadas a Deus o Senhor Se o sacrifício é de gratidão a Deus Então, além do animal que é sacrificado A pessoa oferecerá também pães feitos de farinha misturada Com azeite, mas sem fermento Ou pães achatados feitos sem fermento Passando-os um pouco de azeite por cima Ou pães grandes feitos de farinha Bem misturado com azeite Além disso, com essa oferta de pais Feita para agradecer a Deus A pessoa oferecerá pão feito com fermento Desses pães Ela apresentará um pão de cada tipo Como oferta especial a Deus o Senhor E eles pertencerão ao sacerdote Que borrifar o altar com o sangue do animal Toda a carne do animal Deverá ser comida no mesmo dia Em que for oferecida em sacrifício Não poderá sobrar nada para o dia seguinte Se alguém trouxer uma oferta de pais Para pagar uma promessa Ou se trouxer por vontade própria Não será preciso que a carne seja toda comida No dia em que se faz a oferta O que sobrar poderá ser comido no dia seguinte Mas no terceiro dia Se ainda sobrar a carne Então ela deverá ser queimada Quem comer a carne dessa oferta No terceiro dia não será aceito por Deus E a oferta que fez não vale Essa carne é imunda E quem comer Merecerá castigo Se a carne tocar em qualquer coisa impura Então deverá ser queimada Não poderá ser comida Qualquer pessoa que estiver pura Comerá a carne Da oferta Da pais Mas se alguém estiver impuro Comer Então será expulso do meio do povo E quem tocar em qualquer coisa impura Seja uma impureza humana Ou um animal impuro E depois comer a carne Do sacrifício de pai Será expulso do meio do povo O Senhor Deus mandou Que Moisés dissesse ao povo O seguinte Não coma gordura de gado De carneiro E de cabritos A gordura de um animal Que tiver morto Natural Ou que for morto Por animal selvagem Não poderá ser comida Mas poderá ser usada Para outros fins Será expulso do meio do povo Qualquer pessoa Que comer a gordura De um animal Que for sacrificado A Deus o Senhor Como oferta de alimento Em todos os lugares Onde morarem Os israelitas Estarão proibidos De comer o sangue De animais Ou de aves Quem comer Sangue Será expulso Do meio do povo O Senhor Deus Mandou que Moisés Desse ao povo As seguintes leis Quando alguém apresentar O seu sacrifício de paz Deverá oferecer ao Senhor Parte do sacrifício Como oferta especial Com as próprias mãos Ele dará a Deus Essa oferta de alimento O peito do animal E a gordura Que cobre o peito Serão apresentados ao Senhor Como oferta especial O sacerdote Queimará a gordura No altar Mas o peito Pertencerá aos sacerdotes A coxa direita Do animal morto Como oferta de paz Será do sacerdote Que oferece A Deus O sangue E a gordura Do animal O peito E a coxa Do animal São uma oferta Especial Que o Senhor Toma dos israelitas E dá aos sacerdotes Que são descendentes De Arão Eles terão direito Para sempre A essas partes Das ofertas De paz São essas as partes Dos animais Oferecidos Em sacrifício A Deus O Senhor Que pertence A Arão E aos seus descendentes A partir do dia Em que foram escolhidos Para servir Como sacerdotes No dia em que o Senhor Os ordenou Como sacerdotes Ele mandou Que os israelitas Dessem a eles Parte dos sacrifícios É uma lei Que deverá ser Obedecida Para sempre Por vocês E pelos seus descendentes São essas Portanto As leis A respeito Das ofertas Que são completamente Queimadas Das ofertas De cereais Das ofertas Para tirar pecados Das ofertas Para tirar culpa Das ofertas De ordenação Dos sacerdotes E das ofertas De paz O Senhor Deus Deu essas leis A Moisés No monte Sinai No deserto Na ocasião Em que Moisés Mandou que o povo De Israel Oferecesse Os seus sacrifícios A Deus O Senhor A Moisés